Sejam bem-vindos à Central de Dúvidas. Neste vídeo, vamos ensinar como acompanhar RPV ou Precatório Migrado para o Tribunal. Acesse www.portal.trf1.jus.br barra portal TRF1. Na página inicial do TRF1, você verá que há um quadro chamado Consulta Processual. Consulte pelo número do CPF, tendo em vista que no TRF1 o processo recebe outra numeração. Após clicar em OK, você será direcionado a uma página em que haverá informações como detalhes do processo, partes, movimentações, entre outros. Basta clicar em Movimentação que terá o andamento do RPV Precatório. Até o próximo vídeo!